A CIDADE NO BRASIL A gente precisa encontrar formas seguras de fazer com que essa família veja o amor da vida deles que está aqui dentro E que esse idoso receba essa família e entenda que eles ainda estão preocupados e dedicados a eles Com essa coisa boa para ela e boa para a gente também, porque a gente também não está abraçando ninguém Então foi bom abraçar alguém Bom dia Obrigado 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 Obrigado